Quando falas coração Todo amor que transbordou Na poesia da canção Em minha voz de cantador Incendei as coração Reluz tua chama em meu olhar És bem maior que a razão Coração, dize aonde tu vais dar Mudo aquilo que eu sorri Canto que eu chorei Canto que eu chorei Mas se o meu passado mora em mim Coração, meu bem, seria o fim Incendei as coração Reluz tua chama em meu olhar És bem maior que a razão Coração, dize aonde tu vais dar Tudo aquilo que eu sorri Tudo aquilo que eu sorri Tu não disfarças coração Nem no sim, nem no não Nem no sim, nem no não Todo amor que eu amei Tudo que ficou Tudo é passado Tudo é passado É o fim O fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau